Eu gostaria muito de fazer uma oração por você agora, você aceita, porque o que Deus vai fazer na sua vida, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem, vai ser lindo, extraordinário, impactante, tem gente que vai até dizer, como, com a sua história, como é que você conseguiu chegar até aqui, e você vai dizer, por causa da minha história e do meu Deus fiel e poderoso, foi que eu consegui chegar até aqui, eles vão dizer quem te viu, quem te vê, e você vai dizer, glórias pois a Deus, a Ele a honra, o louvor, porque sem Ele eu não posso nada, mas com Ele eu posso todas as coisas, é Deus que te fortalece e te fortalecerá nesse tempo, creia, Não olhe para trás, não desanime, não pare, não retroceda, lembra da mulher de ló, ouça isso com bastante atenção, quando Deus fala para você não olhar para trás, é não colocar o seu coração nas perdas, porque o que passou, passou, o que Deus tem para você é muito grande, é extraordinário, usa a sua fé em oração agora, vamos falar com Deus? Eu quero te pedir, faça três pedidos aí no comentário, porque eu quero apresentar ao Deus Altíssimo, começa a me seguir também, porque eu quero te incluir em todas as minhas preces, nesse botão vermelho, vamos falar com Deus? Pai de ternura, Pai de ternura, de misericórdia, de graça, tardio em irar-se, mas de grande em amor, visita essa vida preciosa, com a tua graça, com o refrigério, com a cura, com a providência dos altos céus, faz um reboliço santo nessa hora, tira as impossibilidades, as dificuldades, os aleijões e paradigmas dessa terra, que tem atrapalhado, sufocado, as bênçãos e as vitórias que o Senhor já planejou, que o Senhor confiou nessa vida, dando talento, intimidade e comunhão, para eles viverem o extraordinário nesse tempo, Senhor. Então, meu Pai, faz acontecer nessa hora, faz isso se tornar uma realidade, começa a restituir, meu Pai, a ponto de que eles não venham olhar mais para trás, mas que quando sentirem algo, meu Pai, daquilo que aconteceu, que machucou, venha a ser uma lembrança boa, porque isso vai se converter em um grande testemunho, Deus, eu quero abençoar essa vida, a fim de que eles vençam nesse tempo e glorifiquem o teu nome que é santo, Deus te abençoe, compartilhe essa oração com no mínimo três pessoas, coloque o seu coração aí, o seu gostei, graça e paz.